E aí galera, bom demais? Passando aqui pra deixar pra vocês um recado muito top, velho. Tô muito, 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 muito feliz. Pra quem conhece minha caminhada sabe que a gente tá nas plataformas digitais há pouco tempo. Não tem muito tempo que tô. Mas tem uma coisa em mim que fala que a gente tem que ter foco, força e fé, determinação pra conseguir as coisas. E graças a Deus temos bons resultados na rede social. Todas as plataformas aí a gente alcança números muito bons. Mas hoje foi assim, top. Tipo um menino que veio de periferia, de não ter tanto conhecimento, de não ter muitas oportunidades na vida. E a gente conseguir não chegar ao topo, mas a gente conseguir ir crescendo. Então, essa semana eu recebi uma proposta muito boa, muito boa, de uma das maiores marcas do Brasil. Uma pessoa que começou ali com seus 12, 13 anos trabalhando em retífica, via com a mão toda machucada. Não sabia se pronunciar direito, filho de mãe solteira, cor escura. Essas coisas e a gente vai agregando valores na vida das pessoas através das plataformas digitais. O que eu tenho pra dizer pra você que tá começando hoje na plataforma digital ou que tá começando na sua profissão, seja ela qual for, cara. Tenha em mente uma coisa. Faça você mesmo. Porque se você for depender de amigos, de colegas, de pessoas próximas, de pessoas ao seu redor, você não vai conseguir. Porque elas nem sempre estarão dispostas a te ajudar. Mas uma coisa que eu sempre tive em mente, cara. É uma frase que eu uso muito. Eu e um grande amigo meu. Também tem o mesmo nome que o meu. Nós somos bons e humilde. Você ser bom em alguma coisa não é característica de você querer ser soberbo. Jamais. Você se dedica, você busca conhecimento e você faz. Dedica, busca conhecimento e faz. São os três pilares pra você ser uma pessoa no seu ramo, uma pessoa no seu dia a dia pra você ser melhor. Então, com isso, sempre fazendo, cara, produzindo conteúdo. Tudo começou com a prima da minha namorada, né? Bom, essa menina chama Yasmin. Ela foi sensacional no meu caminhar, né? Pra quem não sabe, eu comecei postando vídeos no WhatsApp. Pegava vídeos de cliente, postava vídeos ali e pá. E sempre ela falou, Lucas, esse aí vai dar certo. Faz um TikTok, faz um negócio, faz não sei o quê. Vai pro YouTube, que vai dar certo. E eu não, não sei o quê, que não precisa. E ela vai, que vai dar certo. E eu não acreditava de jeito nenhum. E ela sempre motivando, minha namorada, então nem se fala, né? E eu sempre fui fazendo e acabou que estamos aí. O que com isso eu tenho a dizer, né? O resumo. Já já vou mostrar pra vocês ali, só uma breve ali pra vocês entenderem o que eu tô falando. Quando chega aqueles presentes que você não espera. Então, com isso, a gente sempre vai buscando conhecimento. Não sou mecânico de formação, né? Sou mecânico aí do dia a dia. Comecei com 12, 13 anos de trabalhar. Ou eu trabalhava, né? Ou tinha pessoas assim de periferia tendo essas coisas, né? Graças a Deus consegui concluir meus estudos. Sou formado, consegui formar. Tenho vários cursos aí. Mas na área de mecânica eu não fiz curso. Depois que fui curso de mecânica, né? Depois fui fazer curso de gestão eletrônica, essas coisas. Que são cursos complementares, de aperfeiçoamento. Mas... A gente sempre estuda, né? Uma das coisas que eu lembro que minha mãe falava sempre comigo era que... Nossa, eu gosto tanto de carro que mesmo que você chega de serviço, você fica vendo o quê? Carro. Você tá na rua, você vê. Eu lembro quando eu era novo, cara. E a primeira das vezes que eu fui num bairro nobre aqui, né? De Belo Horizonte. Pra quem não sabe, precisa de contar a região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, o Aissu. BH é nóis. Então eu lembro que eu fui, cara. Que eu vi aqueles carrão ali no PNVDL, né? Aqueles armos... Eu ficava abismado. Falei, nossa, cara, que carrão, que não sei o quê. E hoje em dia eu tenho oportunidade, né? Graças a Deus, onde eu trabalho. De tá mexendo nessas máquinas, né? Nesses carrões aí que vocês têm conhecimento de ver. E com isso, cara, eu sempre chego em casa, vou buscar conhecimento, vou mexer em algum carro novo. Chego, vou fazer aula, ligo. Graças a Deus, tenho contatos com grandes pessoas. Marinha, Galá 113, Pituxa. Esses caras, tudo da mecânica, do grau, alto da mecânica. Graças a Deus, tenho contato, tenho relações boas com eles. De ligar. Não sei o quê, me ajuda. Hoje em dia com o Instagram, então nem se fala. Mas o cara tá mexendo no mesmo carro que você tá mexendo. Tenta a mesma dificuldade e vocês trocam conhecimento, né? E com isso, cara, sempre procurei buscar não ser o melhor, mas fazer da forma certa. O que eu digo que é a forma certa? Todo mundo faz aquilo que todo mundo faz. Mas nem sempre o que todo mundo faz é o certo. Então eu vou na fonte, cara. Vou buscar conhecimento de pessoas que têm reconhecimento, de pessoas que têm procedimentos, né? Conseguir desenvolver procedimentos de injeção eletrônica muito bons pra poder chegar a um diagnóstico de injeção, suspensão, né? A gente vai criando hábitos, né? Na vida da gente. E com isso, uma marca aí muito top, né? Existem várias marcas boas, mas essa é uma das maiores do Brasil. Eles entraram em contato comigo falando pra... É até emocionante, né? Que eles falam comigo que queriam fazer uma parceria comigo. Tipo, para pensar. Um cara que começou com 12 anos de idade, isso há 16 anos atrás, começou ali trabalhando em retífica, chinelo, bermuda, né? E hoje em dia, as grandes marcas têm reconhecimento pelo que eu faço. Então, há dinheiro que pague? Não vamos ser hipócritas. Que há dinheiro, sim. Mas você saber que você faz um trabalho e que esse trabalho, ele é visto pelas pessoas, cara, não tem dinheiro. Então, vou estar mostrando pra vocês. Vocês já devem estar loucos pra ver. Vou só virar a câmera aqui que vocês vão curtir bastante. Marquem. Tá aí, ó. Duas coisas que eu gosto muito. Violão, não é à toa. Que eu tenho essa tatuagem aqui. Eu acho ela muito legal. Pra mim, tem um significado muito grande. Mas o intuito do vídeo é esse. Vamos abrir aqui agora. Destinatado Lucas Matheus. Onde foi entregue. E é isso aí. Bora lá. Abrir. Eu sei que muita gente fala assim. Ah, se vendeu. Porque as pessoas hoje em dia, elas veem as coisas de momento. Mas ninguém, cara, sabe que a gente passa. Ninguém sabe as coisas que a gente faz pra poder chegar em alguns lugares, né? Então, eu tenho a minha cabeça em dia de que eu estive fazendo um bom trabalho. E de que eu sou mercedor daquilo que estou conseguindo. Não sei, estou fazendo um box aqui, abrindo aqui. Agradecer ao Ricardo, lá da São Péu. Que esteve mandando esses brindes aí pra gente. Vamos ver o que nós temos aqui. Primeiro vamos começar por isso daqui. Rapaz de Deus. Uma mão é muito difícil. Porque é uma bolsa. Amém. Rapaz, que legal. A bolsa não. Isso daqui é uma... Gente, perdoa. Isso é aquele negócio de colocar gelo. Bolsa térmica. Que legal. Depois eu tiro uma foto aí e posto aí ela toda aberta pra vocês verem. Mandou pra gente alguns adesivos. A São Péu. Mandou também. Será que isso aqui é o que eu estou pensando? Eu acho que é. Acho que isso aqui são camisas. Meio bagunçado assim, mas vai. Calma aí. São camisas da São Péu. Aqueles jalecos, né? Ou somente aquelas camisas... Camisas de mecânico, né? Que a gente fala. E mandou bastante, bastante caneta. Então se você quer algum desses aí eu vou estar sorteando pra você. Chama no direct. A gente vai estar sorteando pra você. Mandou também catálogos de aplicações de peças. Pra o povo parar de ficar colocando peça errada. Se eu pedir pro Ricardo, manda pra mim, pelo amor de Deus. Que a gente precisa. Mais catálogos. Mais catálogos. E mais catálogos. E mais catálogos. Pra quem não conhece, galera. A São Péu. É uma das marcas aí responsáveis aí. Por fornecer peças pra grandes montadoras, né? Então. Temos aí. As linhas aí que ela. Que ela fornece. Mix to Beach. Iveco. Iveco. Honda. Troller. E entre mais. Se você quer ter contato aí com a São Péu. Vou estar deixando o arroba deles aqui. O contato deles aqui. Então. Toda linha aí de coxinha de amortecedor. De suporte de motor. Isso aí você encontra tudo lá. Eles mandaram pra gente esse catálogo aqui. Gigantesco. Agora eu quero ver, velho. Mandaram em 2019. Mas tá bom. Tem gente que não tem nem isso. Mas cara. Citroën. Todas as linhas aí. Quem nunca utilizou um produto da São Péu. Não sabe o que tá perdendo. Então, galera. O que eu tenho a dizer pra você em relação a isso. Confie em você. Faça certo. Não passar a perna em ninguém. Ninguém. Que um dia você vai conseguir. Coisa simples, velho. Simplicidade é tudo. Poderia ser melhor? Vai ter gente que vai falar assim. Ah, ganhou só isso. Cara. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu batalhei. Eu consegui. E muito obrigado. Valeu, São Péu. Por essa parceria. E pode ter certeza. Que isso aqui vai durar muitos e muitos tempos. E bora lá. Bora ensinar esse povo a colocar a bucha na posição correta. Bora ensinar o povo a colocar bandejas na posição correta. suportes de qualidade. E valeu, galera. Muito obrigado. E é só o começo.